Muito obrigado a Deus, Deus é sumamente boa noite, trazendo a nossa humana para juntos nós podermos dar a palavra de Deus. Assim está, nós vamos tratar de um tema de como a gente sofre, mas a gente, para nós compreender que com o mundo aqui, está llenado do sofrimento, e com a gente que sofre, é a única forma para nós forçar a gente a dor de pai na onda. De a palavra de Deus. E assim a gente, nós vamos olhar para o caminho da gente que busca solução, mas a gente não pode ficar claro. E a gente, nós vamos olhar para a gente que tem diferentes instituições que estão ataladas, diferentes pessoas que estão tratando de ajuda, mas o sofrimento que continua a aumentar. E assim, nós vamos olhar para a Escritura, o mensagem do Marroni, para você, Deus de Timoteio, nós vamos olhar para o livro de Deus de Timoteio, para nós olhar para o conselho que o apóstolo Pablo adorou o jovem de Timoteio. Vamos olhar para você. Está visto assim, né? E que fora de infância, vou conhecer a Escritura, não santo. Qual a oportunidade e sabedoria que está vivo na salvação, por meio de fé. Que está dentro de Cristo Jesus. Tu, Escritura, está inspirado a Deus e está útil para a ciência. Para o aprendimento, para a correcção, para a educação em justiça. Para a gente de Deus, portar perfeito, equipar, para a tua obra. Ok. Então, aqui nós vamos falar para o conselho, o jovem de Timoteio, para não apartar a palavra de Deus. E como você tem visto a tua Escritura? Então, começando no começo da Bíblia, quem é isso? Que vai ter uma revelação de inspirar para Deus. Então, hoje nós vamos falar para a palavra de Deus. Para nós vamos falar para a palavra de Deus e o mundo da maneira que está aqui. Então, a gente toda hora vai te buscar e contesta e a gente que está. Pero a gente não está quedando claro. E a gente, Deus, estamos nos preocupados para compreender de que a gente tem o mundo da llenar com o sofrimento, de que a gente tem a morrer, de que a tua coisa que está passando a nós, a gente tem a ver a Escritura. Então, a Escritura, a Bíblia de Vista, está inspirado. Então, a gente tem a ver a ajuda para a correcção, para educar, para a gente de Deus, para a gente de Deus, para o perfeito, equipar para a tua boa obra. Deus, aves, se tem a ausência de a palavra de Deus, se a gente não abre a palavra de Deus, a gente não pode equipar com a tua boa obra? Não. De verdade? A gente não pode ser perfeito, não. A gente não pode receber a ensinança divina, não. Mas isso é importante para cada casa, cada gente, ter a sua Bíblia, para que a gente tenha todo dia de novo, estudar, porque a gente sabe de como, a sua Bíblia está um bocadinho, inspirado para Deus. A gente não abre a palavra, de maneira amigável, normal, comum e corrente, a escrever, mas a gente não abre a palavra de Deus. Então, a gente não abre a palavra, mas a gente não abre a palavra, que a gente escreve a escritura, mas a gente não abre a palavra, que Deus a usa, ela é inspirada para mim, o Espírito Santo, para escrever e ver. Deus, a gente escreve assim, mas a gente usa o Espírito Santo. Deus, a gente usa o Espírito Santo. Deus, a gente usa o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. A hierba está seca, a flor está marxica, mas a palavra de Deus, que Deus permanece para sempre. Amém. Deus, a gente tem que avisar, mas o Espírito Santo, o Espírito Santo, tem que ver, que o Espírito Santo não vai passar, o Espírito Santo não vai passar. Você quer, a gente tem que ver um mundo moderno, assim, aqui, e Bíblia, que os servimos de algo, mas a palavra de Deus, a gente diz, a hierba está seca, flor está marxica, mas a gente passa a palavra de Deus? Esta queda, esta permanece para sempre. Então, a Bíblia, o Espírito Santo, o Espírito Santo, tem que avisar, que serve a tempo de fim, a tempo final de Bíblia, da queda contra. Por isso, a gente abre a escritura, se você não está avançando depois olha o que está acontecendo tem nosso tempo o que está acontecendo, tempo, vida escritura já para o siglo atrás, a revelar exatamente, de maneira que o Salomão está me avisa não tem nada novo de sol, então é coisa que não é repetida mas olha o que está acontecendo com a escritura conta, tem nosso tempo então não é assunto com a Bíblia da Antíquia, ela caduca não é Bíblia de permanência para sempre é salmista da Bíblia em quanto a Palavra de Deus amém é a Palavra de Deus um Kiko um Lampi para a sua pina e e Luz para ser alguém para ser uma boa e dizer agora me está repetindo e não simplesmente para abrir um salvo não é Bíblia de abril e guarda o lezá todo dia de novo esse é o Paulo avisa tu escritura te inspirar e está útil para a ciência Deus abre para nós para nós para nós para conhecer e saber o Kiko da Bíblia onde nós temos vai tem Bíblia tem escritura e a Palavra de Deus um Lampi para a nossa pina e uma luz para a nossa pina o Kiko da Bíblia o Kiko da Bíblia está compreendível para o Basta vou a pie basta vou pedir a Deus e agora vai a pie com a oração pedindo o Espírito de Deus para guiá-vos dentro de verdade esse Espírito Santo te guiá-nos dentro de verdade é simples de verdade antes de vista é abrimento de a Palavra que está assim Roman Roni que é abrimento de a Palavra está assim está iluminado está iluminado agora nós abre a Bíblia abre a escritura nós mente não está abre nós temos compreendimento de vida nós temos de como há e nós temos a pergunta de como tem sofrimento vive o mundo aqui está parece que o sofrimento não está acaba está parece que o mais é tempo está mais perto do que você não está vivendo e nós temos no começo do mês com tanta vista para entre o começo do ano até que eu vou aqui tanta vista já uns 6 mil gente a pera trabalhou eu imaginava de um coração chiquito aqui 6 mil cas sem sêndinge com end na da se viva e ora não tem placa ora não tem sempre com pão etc estra esta 13 dolor 13 sofrimento para mirar como tem um bais col sem alimento então a gente mira segundo o tempo de avançar mais sofrimento também fica mais tenso tem tem não é o viver nossa visa e gente na gude binde a fe outro país santo rui para buscar melhor vida para que não não sofrimento mas tenha de passar mal aqui não é um mês de sofrimento em casa desejamos escritura também douramos teu convidimento e abe me que sabe nós conhecemos o personagem Moisés de verdade nós retém de Moisés com a abril a mancara através de Deus obrando através de com o saque pueblo de Israel foi Egipto nós conhecemos Moisés de verdade 10 plaga nos turcos conhecemos Moisés para liga em bisão promet Moisés vai para salvar o pueblo para sair do Egipto temporada que tem 40 anos no desierto de Median o bêbolo de visão nós o histórico de nós com Moisés aqui Deus inspire para escribir dois boki e dois boki na idá genesis e e boki di job dois boki Deus inspirar Moisés tanto que estava dentro desierto Deus estava preparado Deus inspirado para escribir dois boki para genesis e boki di job agora pergunta Moisés estava de genesis de comienzo de creación no Moisés estava junto con Job no pero através do Espírito Santo Moisés a dia compre de que cosas de e Deus inspirar por escribir el boki de genesis aunque not de ti e boki de Job aunque not de junto con Job para mira lo que Job pasa de pero di con Dios a inspire escribir genesis e boki de Job para un razón sumamente especial o se boki de genesis tan ara e comienzo de historia de mundo aqui e con di creia e que sos de que te ahoy nos mira eras donan de sufrimiento de mundo e tambi de nos vida personal e tambi Dios da don Moisés e boki de Job para gente que compre de el conflicto que existir de día Yahweh Dios adunan Moisés dos buques que inspire para escribir y ahoy nos vai netamente de buque de Job y cabe nos finalizar de buque de Genesis es ahoy nos ve wak di con Dios adunan Moisés inspiración para que te visero dar y amayob y amayob y amayob perfecto y recto un hende que teme Dios y aparte por maldad y amayob y tres y mué su propiedad 7000 carne 3.000 camel 5.000 dugo de bui 5.000 burrico yewa y machahope servidor y amayob tabata es un más grande de oriente amayob entonces que nos mira bible de y 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 Então, eu estava de um carácter Perfeito e recto Eu estava de um homem de Deus Eu estava de temer a Deus Toda hora eu estava de dar a sua oração Para ele e sua família Então, cada vez que eu estava de sair Eu estava de oferecer Sacrificio Então, você diz assim, acaso eu estava de um homem de Deus E eu estava de Deus Para Deus, para Deus, para Deus Para Deus, para Deus, para Deus E para Deus, para Deus, para Deus Outra palavra, eu estava de um homem de Deus Um homem que estava de temer a Deus E eu estava de apartar For a tua maldade Então, eu estava de cana recto De caminha E não estava de apartar, eu estava de um homem Devoto Mas, eu estava de uma família Eu estava de casada Eu estava de esposa, eu estava de Eu estava de sete e um homem Eu estava de três e um homem Então, eu estava de uma família Grande, uma família Bonita, mas, eu estava de Como propriedade Eu estava de sete mil carnet Imaginado Eu estava de cinco E eu estava de bué Eu estava de cinco E eu estava de burrico E eu estava de mais servidores Eu estava de um homem E eu estava de mais grande E eu estava de um homem De oriente De ver Na sua riqueza Então, eu estava de dar Grande De meu tempo Então, eu estava de começar A quem eu estava de dar Perfeito Um homem rico Um homem devoto Um homem que tem Su família grande Mas, eu estava de um homem Então, eu estava de uma família Eu estava de comer E eu estava de comer E bebe Vinha de casa E eu estava de um homem Um homem que tem Um homem que tem Um homem que tem E eu estava de uma família E é burrico, não está com a banda de nós E é sábio, não ataca E acorre, não vai com ele Também não amata, é servidona O filho de espada E amizou as capas para contávamos Mientras que eu saquei, está com a papi ainda Um outro, mas, aí, e a missa É candela de diosa, cai forno em chelo E a quima, é carnena, é servidona E acaba com nós E amizou as capas para contávamos Mientras que eu saquei, está com a papi ainda Um outro, mas, aí, e a missa Caldea, não, a forma três trupas E atacar camel, não E acorre, não vai com ele E amate, servidona, com o filho de espada E amizou as capas para contávamos Mientras que eu saquei, está com a papi ainda Um outro, mas, aí, e a missa Boiou hombr, não, e boiou muenta E amizou as capas para comer e beber vinho de casa E não é o irmão hombr, mas eu E mira, um vento forte Passa ovo de desierto E a suta e quatro esquina de casa E a casa aqui arriba E o jovem, e não amores E amizou as capas para contávamos E agora, e eu apalanta E a esquerda, e a peina E a feita, e a cabeça Ela tira a sua culpa A boca, a sua cara Até na suela E a adora Ok Então, se que não se mira Eu estava gostando de sua riqueza Não é verdade? Estava gostando de sua família Estava gostando de sua relação Com Deus Mas um dia para o outro Em dado momento Algo suceder Eu perdi Tudo o que estava de ti Então, agora, quando a sua Clique na pantalla E se mira Que de repente Algum homem Chega E ataca E a bestia De eu E a burrica E na horta E na baica Então, eu comece a perder Riqueza Depois de avisar O seu servidor Também A guarda Então, eu comece a perder Estranho de sirvi Sua tradona Depois, com outro Vini A viscer Candela Caifuchelo Quima sua carne E sua servidona Sobra Que estava de cuida Carneira Então, eu comece a perder Vez tras vez Cosnan De um fracção De um segundo E devisar O caldeio Na forma Tres tupas E ataca E camela E a coven E a mata Também Sobra Servidona Depois de avisar Mientras O Iop E avisar Agora vou E a outra vez E avisar Mientras E um estava De papia E o outro Vim Mientras Que o outro Dame Vim O mais Vim Diz Tres Outros Segundo Iop Estava Escucha De uma Reia Aqui Que estava Passando O outro Vim E a banda Eu expliquei Que Más Cosa Pasa E Mientras Que estava De traumatizar Foi Cosa Que estava De perder Algo Más Que Succede E de Bisabu Un Otro Sibido Corre Vim Que Escapa Avisa Boyu Amben An I Boyu Muen Tabata Kome Den Kome Bebe Na Casa Vizinha Na Casa De Romano Amber Mayó E Un Piento Fuerte Pasa Over De Desierto Vim E Suta E Cuatro Esquinas And De E Casa E Casa Ca Ribe Joven In Amor Des Joven A Perde Parte De Su Família Tu Si Joven Ela Perde Su Crian Ela Perde Tula Qual Que Tive De Un Rato Y Ora De Sabe Que Estaba De Un Situación De Trauma Para Joven Joven A Joven Sinti Pérdida E La Comienza Su De De Un Rato Y Ora Tanto Cos Pasa Con Joven Joven Para Compre Que Está Pasando Con Pero Vamos Sigu Aqui Com Mas Veio De Vízenos E Ora E Jov Alante E Esquer Su Páin E Afeita Su Cabeza Ela Tira Su Corpo Poco Su Cara Tena Su E Adora 21 E Ela Bisa Su Nú Me Sali For In Barrica De Mi Mama E Su Nú L Vuelve Einan Senyor Aduna E Senyor Takita Bendicion A Se En Nome Nú A Culpa Dios Ok Es Que Yo Basi La Lanta Y La Squer Su Páin La Feita Su Cabeza De Otra Palabra Yo Casi Para Entrega O Vene Biso Me Costava De Duro Para Yo De Un Ratio De Un Fracción De Seconda Yo De Tien Pérdida Total Dios Su Riqueza Yo Perde Ela Perde Miembro Nú 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 Su Su U Su Y Dura De Verde Hende Te Pasa Dinkos Rive Mundo Aki Pero Yo No Para Comprende Kiko Pasa O O Quere Takla O Quere Que Yo Y T Y Su La Pérre Sur I Kiko Mas Yo Pasa Dinkos Yo Dos Siete Ocho O A Siete Yop Com Blue Fane O Taha Se Mas Adoló Por Dish Plante Pia Tena So Corona De Cabir O Ocho De Bisa Ela Corre O Pida De O De Clay Que Bra Raspa Su Curpa Cune Mientras Que Tava Tacinta Dense Dish Ok Des Orgo Yop Acaba De Pasa De É Pérdida Aki Bebe De Vise Nos A O O Ela Un Yaga Of Blue Fane Ronde Su Curpa Dish Nota Basta Que La Pera Su Yunan Nota Basta Que La Pera Tu Su Riqueza A O Emesa O A Maleza Dish A Tant Tengo Su Mente Traumatiza Tristeza E Su Friendo Per Per De Su Yunan E Su Riqueza A Waki Tamb Su Curpa O Tuna Blue Fane Dish Aki Tabata Dia Tempo E Unde Verdad Perde Tu Cos Perde You E Asta Emesa Votambe Su Y Abe Pregunta Da Di Con Gende Su Su Tanto Si Aula Mi Contavo Dinc Artigo Un Testimonio Di Mimese Persona O Si Vos Mirame Sinta Un Roll Stool Vos Pondrame Es Bon Combini Eta Sinta Di Roll Stool Aga Invisavo Orago Ma Comisa Studia Bible Prome 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 Pjadding Oma Habri Bible Novo Novo Onde E Book Nang Coma Lese Prome Via Of Comisa Lese De Boki Di Orago Comisa Lesele Historia Di Iop Impact Ami So Mi De Bisa Kiko Apasa Kiko Bayropes U Yop Apasa Dent Tanto Cosa Sini E Seguma Comisa Lesele Mas Sige Lesele Termo Lega Final Capítulo 42 Tanto Tanto Mela Pondre Mesa Mita Kira Sa Kiko Bayropes Al Final Tanto Kiko Yop Apare Turcos Tanto Kiko Bayropes Al Final Tanto Guna E Tanto como a começar a estudar o livro de Deus. Não é só isso, mas eu estava a identificar mais de um certo sistema, mas de certa maneira também com Deus. Eu estava a passar de um certo coisa na vida, como eu devia fazer o livro de Deus, para que eu não me conteste para minha vida. Conteste para que eu possa passar em momentos de dor como eu tenho. Então, agora eu vou olhar o final de Deus, o capítulo de Deus é o nome de Esperança. Mas eu não sei o que é o final da parte de Deus. Eu quero que você tenha parte aqui. Com mais ou menos de sete anos, sendo de sete anos, para minha história e testemunha, mais ou menos de sete anos, mais uma operação de lomba, e a operação A vai novamente. E depois da operação A, eu estava a ficar normal, para o mês que sei, de maneira cada um de vocês na noite. Então, para quando eu estava a viver de barro, que é? De antes que não. Então, a temporada que eu estava a ficar normal, era uma velha muda para ir em Santiago, que eu te disse pegar aqui para mim. Então, eu estava a ficar muito de barro aqui. Uma viva aqui não. Eu conheci várias pessoas aqui não. E o pé no saco me estava da cama. Mas tem um momento de uma operação, que eu perdi uma vez. E essa é a volta que, depois da operação, eu moro a mover minha filha. Então, eu não estava a comprar o dia, o que estava a estar passando. E o momento, na época, a sombra não é de novo examinada. Então, o tempo também, o dia não está passando. Não se manda pular. Dois semanas. E eu estou a curvar, mas quieto. E eu não vou mover minha filha. Então, o momento que sei, eu estava de roupa e dolor. Eu vim na operação de lomba. Uma operação de lomba de roupa dolorosa. Então, eu estou a dormir, eu vou dizer. E como a operação é muito curiosa. Significa que eu estava a lomba da Cris Scain. E aceita para uma operação. E cor vira mais. Para me dizer, eu não tenho caso. O dia, eu� a boia mais pior. Então, eu estou a conselho e não vou com a pança. Eu estou a minha filha, eu Reco-lheu a noite. Eu estou a morrer com desculpa. Eu vou morrer com desculpa. Eu estou a pedir d'arte. Eu estou a fazer desculpa e desculpa. Eu tenho tempo para ficar aqui na frente, Eu estou a ver com desculpa. Eu estou a ver com desculpa. Eu estou a aprovado. Eu estou a dar para os veículos mais. Então, eu estou a dar para os veículos melhor. Mas, eu estou a dar para uma noite, Então, se o dia não andava de pula, então, me dava da sua oração, único que eu me falasse, da sua oração, um trai outro, pedir Deus, me dame, a minha vida, Senhor, de como ela permite, me passa a minha coisa, de como a minha vida passa a minha sacra, de como eu me dico sobre, de como Deus te permite, e como eu passo a minha vida, ou nós, 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 nós luchamos, nós, 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 de como? e me dame, no momento, aí, a punta de Deus, de como? E acho, num dado momento, eu me dico a Deus, de como é que eu vou permitir-me, seguir viva? De como eu não me alagarei, em uma de operação, e assim, no meu nome, não me se passa dentro, e como aqui, eu me dava da pensa, de um futuro, quizás, eu me tivesse sinto, de um rosto de mim, eu me dava daqui, quando eu comecei a imaginar-me, que a vida, sinta, não tinha que fazer, de verá tur, e sonho, não como eu tinha como jovem, antes de sete, 30, 38 anos, eu tinha, uma carreira planejada, de frente, mas eu não me desmigas, e sei, quizás, não é possível mais, eu me dico um bocão, e, mesmo, eu me dava da reza, acabando uma oração, começando outra oração, mas, não era um cava, mas, dentro da oração, mas, eu me dava que, desesperação, do louco, e turba, da cava comi, mas o coração é o único que eu vou fazer. Eu sou um homem de um campo, eu sou de um bico, eu não me importava de um campo, mas eu vou fazer. E quando eu fiz o coração, eu vou fazer a minha vida, algo aconteceu em minha mente, e Deus, em um dado momento, aconteceu em minha mente, e eu me lembro de quanto eu te vi, e eu vou escapar de tantos acidentes. Então, Deus, em um dado momento, mostrou-me que eu sou um homem de um corpo, se não estava de pé, eu me estava morto. Mas eu sou um homem de ajuda-me para me ter a vida de alguém. Então, eu me contava um dia coisas com a paz em minha mente, eu vou apontar, eu me contava um só de bem tempo. Deus me lembra, um dia como vai, um dia como vai, um dia como vai, e eu me lembro de uma pessoa, e eu me acostumbre de ir, e normalmente eu te lembro de uma mão, eu subo para a barra, para eu tirar a cabeça. E então eu me lembro de uma mão, uma mão que eu tinha ouvido, eu como meu primo, eu estou lá, eu subo para a barra, e agora eu estou chegando de uma barra, e eu me tiro a cabeça. Então, eu não vou reparar que a água estava lá, e eu tiro a cabeça, e segundo eu tenho 30 a água, 5 anos para cá, e eu não vou chegar lá. Então, eu vou chegar lá, e eu vou dar a cabeça lá, e eu vou dar a cabeça lá, e eu vou dar a cabeça lá, e eu vou escutar com o vestido da minha garganta, a zona, que é a zona da minha orelha. Então, eu não me lembro, eu perdi toda a força da minha mão com a minha pele. Então, eu quero ir no fundo da mão, sim, para a minha cabeça. Então, eu vou dizer isso, comid Who says? Eu sou meu primo, não, ficaram meu bolo, eu lacro-me milagro, Então, eu vou pla-me milagros, e eu vou um pé que eu não vou levar, e eu vou para minho mente, então, eu vou dizer a única coisa que eu vou dar, é ver tudo, em vida saudável, e comidência. E agora eu vou começar a orar com Deus, aqui eu me demore. Mas eu vou salvar e dar-me sal e fugir da mão. Então eu comecei a tentar com quase nenhuma força da minha mão que me pegue, mas tiqui-tiqui, tiqui-tiqui, me pôr a lâmpada no fundo da mão, depois me pôr a minha riva e tiqui-tiqui, mas daqui daqui, depois eu me dei praia e tiqui-tiqui, quando eu me dei praia, eu vou levar e eu vou levar e vou levar e tiqui-tiqui, eu vou levar e tiqui-tiqui e eu vou levar e tiqui-tiqui, eu me dei praia e tiqui-tiqui, e depois eu me desce a mão. E assim não, Deus me mostrou como, agora eu estava me desce, para Deus que me deixei da minha vida, Deus me mostrou como eu moro mais tempo. E eu passo graça e me debiu. Então eu reconheci aquela paz da minha mente, e não me mente a cambia. Então eu me dei o Senhor verdade, se algo escapar me de tudo é um acidente na lei, corra a tocava em porta morta, eu sou que eu tenho um propósito com minha vida. Então eu me dei o Senhor, me dei o Senhor sanar-me, para o primeiro lugar ajudar a me conhecer a verdade me conhecer o caminho e assim eu sou de uma comissária de Deus dia que eu saí do hospital eu vou para a igreja eu busco a igreja eu vou predicar, eu vou usar a Bíblia eu compro a nova palavra eu compro a nova vontade e assim eu sigo o caminho e assim passa, o tempo passa um ano e algo depois depois eu conheci um ano que eu estava do hospital eu estava aqui na igreja eu estava aqui, assim eu comecei a palavra de Deus eu tenho Bíblia, mas eu vou pedir turno stop em casa se nunca vi eu tinha, mas eu nunca me lhe sei então, eu comecei a palavra essa história é super corta então, eu comecei a caminho de Deus e assim eu comecei a caminho de Deus e assim eu comecei a palavra e assim eu comecei a caminho de Deus então, eu comecei a caminho de Deus traando com mim traando com mim e aí noche e depois eu regressava dentro do barro caminha metada da biba transformar e cambiar pra predicar a palavra de Deus e assim eu comecei a palavra E o Senhor Jesus foi de Egipto a formular e que ele mandou a Egipto para predicar o Evangelho Eterno. Ele falou que ele foi de barrio aqui, como um jovem comun e corrente, e bem bem de barrio aqui, transformou o poder de Deus predicando o Evangelho. Nós estamos agradecendo a Deus, de verdade? Deus sopor assim e costa grande aqui. De verdade? Tua honora e glória em nome de Deus. E a Deus nos segue aqui com a Escritura da Vista. Vamos seguir aqui. Eu sei o meu irmão, um teio, que nós turma a Deus para a paz de Deus. Pero dão que Deus na Sua Palavra a Deus, que nós tenham conhecimento, compreendimento de vida a Deus, que nós agora que nós sofrem, que Deus nos tem com raça. Dale número um. Ele meia 29, Jesus. Para sobremissar e planan comitim para vosso, Senhor te declara. Planan para paz e não para calamidade. O dono vosso um futuro e uma esperança. Ok. O que mais? Um futuro e uma esperança. Amém. Deus tem um plan para nós, não para nós passar de dolor, não para nós passar de sofrimento, de nada por estilo. Deus suplanda para Kiko, para paz e não para calamidade. Para nós ter um futuro de esperança. Eu perguntei bem, a ver, Stephen, como vim de gente que sofre a Deus? Assim, se Deus tem um plan para paz, então, com a ave, ele passa de calamidade. Mas não é eu, mas não é o mesmo. E com a ave, ele tem o testemunho para contar. E com o brother Roberto para contar o testemunho de lo que acontece. E com o também a sufrir. E com o jovem também a sufrir. E com o também a vez em quando a sufrir. E vamos lá comi de um bocadinho de Gênesis. Esse Moisés mestre escreve um bocadinho e um bocadinho de Gênesis abre para mim que o povo tem completamente. Que te diz? Gênesis 3.1 Agora é que o lembra estava o mais astuto que o outro bestia de sabana que o Senhor Deus atraja. E na missa é mulher de verdade Deus avisa que você não mais come de nenhum palo de Ejofi. Deus, nosso caro aqui Deus avisa a Adam em Gênesis 1 versículo 26 e 27 de todo palo que você tem de Ejofi que você não mais come livremente mas com excepção de Kiko. De palo de conhecimento de bom e malo. Deus adorna a Adam um orden. De verdade? Ele adorna uma lei. Ele diz de TURPALO 99.9% matrapa a Avô a Avô com de disfrutar de você. Pero solamente de isso de 0.0.1 por 100.0.1 no Michi Gênesis 3.2 e a mulher avisa e culebra de fruta de e palo de e of nos por comer. Gênesis 3.3 mas de a fruta de e palo que está quedando meio meio de of Dio sabe que você não come de nem Michi com nem mas você não morir. Ok. Então, a Eva estava de bom bom momento que Deus disse que não come de palo em você dia que come de gelo vai morir seguro. com segurança Deus diz dia que passa ele morir seguro. Eva estava de sá pero inimigo usando eculebra papeando através de eculebra a papia com Eva disse seguramente ele vai morir. Então, que o inimigo come disse sem dúvida em Eva sua mente seguramente acaso ele vai morir de verdade de que mais você diz 3.4 E culebra em morir seguramente você não morir 3.5 Ok então culebra você morir seguramente você não morir mas Deus avisa Deus saque dia que você come de che vos ovos abri e você de outra maneira Deus conhecendo bom e malo Ok então o inimigo está bom bom que Deus avisa em Génesis 1.26 27 para Adam não come de palo de conhecimento e malo e que dia come que faz con ele morir como seguro inimigo de Eva de nenhuma maneira ele não morir Deus sabe que dia come e palo aqui vos ovo lo abre você lo mira mas allá ovo que ele siga vizou ora como a mira que palo tá bom pa cominda e tava tá un delícia pa vista e que palo tá deseable para a gente vira sabi ela coge de su fruta e come ela dona su esposo tam be que tava tá Legenda Adriana Zanotto 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 Gometo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto